Diva não sou, chamo-se Mónica de Cantigas. Essas coisas todas que me chamam, eu não tenho culpa nenhuma, foi o público, foram até os meus companheiros de trabalho, foram os locutores. O Júlio Isidro, quando foi agora, o último espetáculo, eu me disse agora, vamos, quando ele disse Diva, a minha vontade foi largar o microfone e dizer agora eu não entro, vou para casa. Isso foram as pessoas que foram pondo. Eu me emito a ser a mulher que sempre cantou, que sempre representou, muito igual a mim própria.